Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo de unboxing. Eu estou trazendo para o canal essa nova máquina aqui, uma máquina que é uma batedeira planetária da Oster, que vai me ajudar aqui com as massas do canal, principalmente com as massas mais pesadas. Já que ela é uma batedeira com muita potência, com 750 watts, ela consegue bater massas pesadas, como massas de pães e massas de pizza. Mas eu quero trazer aqui para o canal, para fazer o nosso airfryer, pães, bolos, pizzas, tortas, biscoito. Então, é ela que vai me ajudar com isso. Por isso que eu trouxe ela para cá. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais perto para você. Ela tem 750 watts, são 12 velocidades com partida suave, para não espurrar muito a farinha na hora que ela dispara. Acompanha três tipos de batedores. Está certo? Ela é bem bonita, bem moderna. Vamos fazer o unboxing. O link para a compra do produto está na descrição desse vídeo, tá pessoal? Caso você se interesse por ela. Bom, pessoal, aqui está o manual de instruções, que já vem nesse plastiquinho, né? Vamos abrir aqui. Aqui, certificado de garantia. Aqui, manual de instruções. É preto e branco, é bem básico, mas tem as informações aqui necessárias, né? Depois eu vou estudar com calma esse manual e vou trazer um review dela para vocês, tá certo? No momento, esse vídeo é só de unboxing. Então, vamos lá. Aqui tem a máquina. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Pera aí, aqui em cima já tem uma espátula, que eu estou vendo, ó. Uma espátula. Bem simplesinha, né? Mas, é isso mesmo. Não é silicone, não. É plástico mesmo. Vamos lá. Vamos tentar tirar aqui. Tem umas coisas aqui. Os acessórios. Isso aqui, pessoal, é um acessório chamado de raquete, né? Raquete. Ela bate massas médias e leves também, né? Tá? É todo de alumínio. Certo? Interessante. Parece um material bem legal, viu? Qualidade boa. Isso aqui... Depois eu vou ver o que é isso aqui. Deve ser para colocar em cima para não espirrar muita farinha. Vamos ver se eu consigo tirar agora de novo. Tem outra coisa aqui que eu estou com a mão para vocês. Vamos lá. Finalmente. Vamos... Vamos... É uma coisa que a gente não pode negar. Ela vem bem embalada, né? O outro que eu vi aqui é esse aqui, pessoal. Chamado de gancho, né? Todo também metal, alumínio. Gancho. Bom, né? Material de boa qualidade. Isso aqui é para bater massas pesadas. Massa de pizza, massa de pão. Então é isso. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Desplazos. 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 Ok Aqui dentro veio outro batedor Esse é batedor pra massas leves Batedorzinho Aí esse aqui é a base de plástico, tá vendo? Esse é a base de plástico Mas como ele não deve ser usado pra nada pesado E sim pra coisas leves Acho que não tem problema não Se é de plástico Não vai fazer muita força, né? Então vamos lá Aqui é Como é que eu chamo isso? Tigela, né? A tigela Muito legal Muito bacana, pessoal Inox Aço inoxidável Óstea, batedeira planetária Olha como é bonita aqui dentro, né? Que efeito bacana, né? Ela tem duas alcinhas Pra gente pegar ela Tem um bico aqui, ó Dá pra ver? É um bico Totalmente redonda não E a capacidade dela 4 litros Tigela inox 4 litros Tá? Depois eu vou tirar com calma essa colinha aqui Pensa aqui Dá pra tirar até agora Nossa Não vem muito chata não Ó Pronto A base Também é boa Bacana Vamos ver aqui Ah, tá Vamos ver aqui Essa parte Exatamente o que eu pensei que era É É um negócio que fica Protegendo em cima Pra que Não Expire muita Muita coisa Muita farinha Né? Ele vai Tem uma tampinha Gostei disso aqui Ó Tem uma tampinha Porque aí você coloca As coisas E tampa aqui Ele Tem uma trava Então vamos ver Colocar aqui as coisas Agora vamos ver ela, né? Propriamente dita, né? Olha só Bonita, né? Bem bacana Isso aqui É um cinza Com detalhezinhos Muito bacana Que é um plástico Plástico comum, né? Brilhante Tem as instruções aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é o mais leve Claras em neve Chantilly Creme confeiteiro Esse aqui que é a raquete Massas leves Bolos Cupcakes Pão de mel E o terceiro Massas pesadas Massas de pão Massas de pizza Aquilo que eu tinha falado Ele tem doze velocidades Como vocês estão vendo aqui, né? Doze velocidades E tem uma partida suave O botão dele Não é contínuo É de estágio, tá vendo? Ó Depois no review Vou testar tudo Ela tem um logomarco aqui em cima Da Oster Logomarca Aqui na frente Entalhado no metal Tem a marquinha Aqui a potência Power 750 watts Potente, né? Vamos lá Para abrir essa parte dela aqui Já estou vendo que ela é bem dura As ventosas, não? Nossa É bem firme, não? Bem firme Ó Pegou as ventosas? Ó Quer largar mais não Ó Bem firme As ventosas dela Ó Ó Cai não Muito bom Muito bom Tá danado Aqui embaixo Ela tem O selo Do Inmetro E tal E aqui Dá para enrolar o fio aqui Nela Tá? Vamos colocar aqui Aqui esse botão Vamos ver se aperta Ela abre a cabeça Ó E trava Ó Legal, né? Bacana Então vamos lá Vamos colocar aqui a raquete Vamos ver se é difícil de colocar Facil Facil de colocar Atirar é só apertar e rosquear Vamos lá Vamos colocar A base aqui Ela tem uma trava Pronto Travou Travou Não sai mais Entendeu? Se quiser apertar aqui Coloca Coloca Bacana, né? Então tá aqui pessoal A nossa Batedeira planetária Tá? Ah, faltou Colocar aqui Isso aqui é em cima Que trava Vamos lá Isso Coloca assim E trava Então Travou Agora sim Assim ó Ó Quando encosta aqui Já lacrou Ele tem uma borrachinha Aqui ó Uma borrachinha Muito bacana Mas se quiser colocar alguma coisa Tem que abrir essa coisinha Colocar E que ela trabalha Bem bacana pessoal Bem bonita Vai ser muito útil aqui no canal Pra fazer as massas Pra que a gente possa fazer Os nossos Né? Bolos Pães Pizza Né? Biscoito O que mais? Cupcake Eu quero fazer também Aquele bolo de queijo Né? Como é? Cheese Cheesecake Né? Cheesecake Muito gostoso E aí o Frye faz tudo isso Agora que eu tenho essa aliada aqui Pra bater a massa Vamos embora Vou pegar aqui a câmera Pra mostrar alguns detalhes Mais pra vocês Só pra finalizar aqui Tá? Olha aí que bacana Gostei que isso aqui é de metal Porque realmente né? Se não fica Se fosse de plástico A gente não ia confiar Que ele ia bater massa pesada Né? Aqui a raquetezinha Bacana Aqui ó O símbolo de abrir Né? Aqui Aqueles detalhezinhos Logomarca bonita Brilhante Essa linha de metal Também interessante Gostei muito Que a Oster coloca Essas logomarcas Em alto relevo Né? Não é pintado Tem marca que pinta Isso aqui com o tempo Sai tudinho E em alto relevo Assim não sai Né? Olha aqui também Metal Que bacana Né? Cara gostei demais Dessa tigela Olha que alça boa Gostei demais Tigela de metal É outra história 4 litros Não é a maior Do mercado Mas é bem grande Dá pra fazer muita coisa Mas o próximo vídeo Que eu vou trazer pra vocês Sobre ela Vai ser um review Tá? Eu vou testar ela Vou fazer Várias coisas aqui Diferentes E vou falar pra vocês Como é que ela se saiu Se ela superou As minhas expectativas Ou se deixou a desejar De alguma coisa Tá ok? Então é isso aí Lembrando que nós temos Um grupo de WhatsApp Tá aqui embaixo Pra vocês Na descrição Tá? Quem quiser entrar lá E se você gostou Dessa batedeira orbital Potente Bonita Lembre-se O link está aqui embaixo Faça A sua compra Pela loja De Airfrymaster E garanta Um produto de qualidade Entendeu? Com o melhor preço E também Ajuda o canal Pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Se não for inscrito E ative o sininho Para as novas notificações Tá? Eu vou trazer A partir de agora Vídeos Com Usando essa batedeirazinha Aqui E nossa Airfryer Claro Com certeza Tá ok? Valeu pessoal Muito obrigado Até mais